Como é bom ter presidente, né? Olha que coisa maravilhosa lá na Argentina. O presidente Alberto Fernandes oficializou um bônus salarial, um pagamento, um abono salarial adicional de 20 mil pesos para cada funcionário público argentino. Olha que maravilha. Quanto será que dá 20 mil pesos, só de curiosidade? R$ 1.150,00. R$ 1.115,00 dá para fazer um churrasquinho, pelo menos, né? Então é isso daí. E agora, olha só que coisa, né? É o que eu falo para vocês. Tem duas coisas para a gente avaliar aqui. Evidentemente, isso vai resultar em inflação, né? A Argentina não consegue pegar dinheiro emprestado, não consegue arrecadar, a economia está descendo a ladeira. O governo dá dinheiro para um monte de gente, só tem uma forma dele dar esse dinheiro, que é imprimindo dinheiro novo. E o que isso vai causar? Isso vai causar inflação. E para quem vai ser ruim essa inflação? Principalmente para o povo argentino. Para os funcionários públicos, um pouco menos. Por quê? Lembra do efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro primeiro, acaba tendo uma vantagem. O resto da população é que acaba sofrendo um pouquinho mais. Como os funcionários públicos todos vão receber este abono, este abono para eles vai ser bom, né? O dinheiro vai desvalorizar, a inflação vai subir mais um pouquinho, mas eles estão recebendo dinheiro. Então, no final das contas, o saldo para eles é positivo. Para o resto da população, não. Porque o resto da população está tendo inflação, está vendo os preços aumentarem, mas não vai estar recebendo nada de abono este ano. Então, vai estar numa situação pior do que estava antes, né? E isso daqui, esse é um ponto, ninguém duvida disso. O fato é que, não importa, lá na Argentina o governo já botou na cabeça das pessoas que inflação é porque os comerciantes malvadões ficam aumentando o preço. Aquela desculpa de socialista, que aqui no Brasil foi muito usada. Nossa, eu lembro, quem não lembra dos fiscais do Sarney, o pessoal reclamando, não, porque o comerciante aqui aumentou o preço, não sei o que lá, e a lata de leite ninho, que devia estar um valor X, está no valor Y, como se fosse problema do comerciante, não fosse o fato, o problema do governo. O governo imprimindo dinheiro é o que causa o aumento de preços, né? Mais bem, isso é uma forma de você olhar esse problema, mas tem uma outra forma de você olhar esse problema. Se ele está nesse aperto todo, por que ele está dando dinheiro para os funcionários públicos, né? Bom, num primeiro momento, você pode imaginar assim, caramba, isso daí, tudo bem, é porque é o normal do governo, o governo existe para isso, para roubar toda a sociedade e dar para o pessoal que é amigo do governo, os altos escalões do governo, coisa e tal. Isso é a função normal do governo. Agora, por que ele está dando para todo o governo, né? Até para funcionários de baixo escalão. Bom, e aí que entra outra coisa, né? O que isso aí indica é que ele está com dificuldade de governar. Muita gente acha que em estruturas hierárquicas, você controla pelo próprio posto. O fato de você ser nomeado chefe, já te dá o poder de você mandar nas outras pessoas, as outras pessoas vão te obedecer. E qualquer pessoa que já tenha tido um cargo de chefia ou de gerência em algum lugar, sabe que não é bem assim. As pessoas, elas não vão te contradizer na sua frente, mas se elas não gostam da ordem que você deu, se elas não te respeitam como chefe, se elas não acham justo aquilo que está sendo ordenado a elas, o que elas fazem? Elas prostergam, elas enterram, elas arranjam desculpa, elas, enfim, elas não fazem aquilo que foi comandado. Então, no final das contas, para você controlar, para você ter ascendência, você conseguir, de fato, dar uma ordem, é preciso muito mais do que meramente você ter um crachazinho ali escrito chefe, ou ter uma mesinha com um negocinho de chefe ali. O fato é que requer um pouco mais do que isso. E quando você começa a perder o respeito dos seus subordinados, isso daí é um veneno. Como eu falei, você está com um crachá de chefe, ninguém vai virar para você e falar não, não vou fazer. Mas o cara vai fazer de má vontade, o cara vai enrolar o que ele puder, se ele vai arrumar desculpa para não fazer, enfim, a coisa não vai andar. E aí, com isso, você não é obedecido, nada do que você faz adianta. Eu não duvido nada que a situação na Argentina esteja mais ou menos desse jeito. Por quê? Porque o que você tem por lá é o Alberto Fernandes perdeu vergonhosamente as eleições agora deste ano, está claro que ele vai para a reeleição ano que vem, desculpando, daqui a dois anos, com muita dificuldade, ele pode estar sentindo já uma dificuldade de governar. O governo argentino é inchado, ele é muito maior do que precisaria ser para um país do tamanho da Argentina. Lembra, a Argentina é um país grande, coisa e tal, mas se você comparar com o Brasil, a Argentina é menor do que São Paulo, é muito menor do que o estado de São Paulo. Então, no final das contas, é bem menor e tem um funcionalismo público enorme por lá. O problema que nós temos aqui no Brasil de ter muita gente ganhando muito como funcionário público lá na Argentina é ainda pior. Então, por conta desse despeito dos funcionários com ele, pode ser que ele esteja vivendo essa estratégia como uma forma de ganhar um pouco de poder novamente para conseguir fazer alguma coisa, conseguir de fato governar. Ele pode estar sentindo os primeiros estágios da ingovernabilidade, não consegue governar o próprio país. Isso não é uma coisa rara de acontecer. Políticos, tipicamente, têm esse experimento, vocês têm um nome até para isso, que é o político Pato Manco, depois que, por exemplo, lá no Chile, o Pineda perdeu a eleição, mas ele ainda é o presidente do país, mas ele já perdeu a eleição. Então, agora ele tem um mês ou dois meses ali, eu não sei quando é que toma posse o Boric lá no Chile, mas ele ainda tem alguns dias que ele vai estar governando o país. Mas, meu amigo, neste momento, o cara é Pato Manco, ele pode dar ordem, pode falar, o crachá dele continua sendo de presidente, coisa e tal, mas ninguém obedece mais o cara. Está todo mundo já pensando no próximo governo, querendo fazer aliança, querendo se juntar com gente do próximo governo, ninguém mais vai prestar atenção. Ele mandar fazer qualquer coisa, capaz de ele pedir, pode trazer um lápis aqui para mim, e a secretária não levar o lápis lá para ele. Chega nesse nível a coisa. E eu não duvido nada que o Roberto Fernandes esteja passando por alguma coisa similar, está tentando comprar o apoio dos funcionários públicos argentinos para tentar continuar governando. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas vamos ver como é que fica isso daí. Afinal, se é só imprimir dinheiro, o povo argentino que se foda. Importante é a governabilidade, não é mesmo, Albertinho? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.